Então vamos lá, o meu tinha um erro aqui Porque eu não tinha fechado essa chave Mas eu fechei e mandei ele rodar Vamos verificar aqui Ele vai buscar então perfeitamente Essa listagem dos produtos Deixa eu fechar isso aqui Vamos logar com um dos usuários Lembrando que ainda nós não temos a associação ali Falando que é para ele puxar apenas da companhia que logou Tudo isso a gente vai ter que fazer Porque aqui por enquanto ele vai pegar e vai listar todos os produtos Assim como foi feito lá no teste da API via Postman Então quando eu entrar em produtos Dentro do meu ListView Ele vai ter que listar tudo ali Se ele não listar, você tem algum problema na sua API Ou ela pode estar desconectada Ou algum erro no código Que você vai ter que estar verificando Ou pode ser que também não exista aqui Produtos cadastrados Então acesse com um dos usuários qualquer E, opa, aqui eu estou em localhost Deixa eu fechar isso Não pode ser no localhost Porque ele não está rodando Tem que ser no sistema Eu tenho aqui três cadastrados Inclusive um último aqui que eu fiz Vou até excluir ele Tinha feito só para teste aqui de cadastro mesmo Ele está cadastrando Nós não temos a parte de estoque lá ainda Depois que a gente fizer a parte de compra no aplicativo Ele implementa o estoque Então não vamos ainda nos preocupar Com essa informação Deixa eu ver se ele já está aqui Carregou o usuário Beleza Vamos aqui em usuários Produtos Perfeito Então ele vai listar tudo aqui A imagem, o nome O valor dele Embaixo aqui nós vamos trabalhar com estoque Eu não vou deixar Na verdade até esqueci Aquele N2 para formatar o estoque É ruim Por que é ruim Porque ele coloca vírgula 00 E como no nosso caso O produto Vai ser só valores inteiros Não tem essa necessidade De ter esta formatação O último que eu coloquei Já está Mostrando aqui Então funcionou perfeitamente Qualquer um que você cadastrar Vai estar aparecendo aqui Dentro dos produtos Deixa eu eliminar um Vamos acessar aqui com o usuário E entrar novamente Na parte aqui Dos produtos Está um pouco pesada a conexão Inclusive nós vamos fazer Uma implementação também Para poder verificar Ele já perguntou se eu quero deletar Vou deletar Deu erro nesse procedimento Provavelmente porque não estava logado Vou vir de novo em produtos Ok Excluir Delete Ah não Está certo Está certo É porque não está tratado Esse erro Eu tinha falado sobre isso Eu não vou poder excluir o produto Porque eu tenho Vendas associadas a ele Então eu teria que excluir as vendas Fazer toda aquela Aquela informação Antes Não preciso de excluir Eu posso colocar aqui então Um outro nome para ele Dá para excluir Mas eu expliquei isso A gente tem que excluir Todas as vendas associadas Então ali ele está mostrando Aquela mensagem Porque nós não temos Uma Uma Associação aí Feita Não temos um tratamento Ali para aquela informação Deixa eu salvar aqui Beleza Salvou Vamos entrar aqui de novo No aplicativo Então toda vez que eu sair Vamos voltar Vamos entrar de novo Em produtos Ele tem que fazer A relistagem Aqui ele não está Atualizando ele Porque eu não saí ainda Por completo Do usuário Nós vamos ter que depois Também verificar isso aí Aqui quando fecha a pasta A página somente Ele não relista Porque eu alterei Lá no meu sistema web Ele não puxou aqui ainda Deixa eu rodar ele novamente Vamos fechar ele aqui Deixa eu parar Ok Roda ele de novo Ele já cai Ele já cai na página Ele já cai na página Do usuário logado Vamos entrar novamente Em produtos Agora sim Ele já mudou o nome Para camisa branca De acordo com o que nós fizemos lá Justamente porque Quando ele entrou de novo Dentro do aplicativo Ele relistou Esses dados Nós vamos melhorar um pouco Essa questão da Relistagem aqui Na edição De forma que quando eu fechar Ou sair dessa página Eu entrar de novo Ele já liste Antes disso Deixa eu implementar uma coisa Que eu não implementei ainda Com vocês Que é a parte de Verificação de conexão Quando nós trabalhamos com API Eu preciso de ter O meu projeto Conectado na internet Então aqui por exemplo Dentro do API Safety Get Products Nós colocamos Para ele retornar Caso dê algum erro Somente nulo Só que aqui Eu posso fazer o seguinte Se não tiver conexão Eu poderia verificar Caso essa conexão não exista E aí pedir para ele retornar Falando que não é possível Acessar as informações Porque O sistema web Não está Ou o local Onde ele busca Essas informações Não está acessível Então seria algo do tipo Cada plataforma aqui Trabalha com essa Verificação de conexão De forma independente Quando você tem isso Da mesma forma Que foi o SQLite Nós temos que criar Uma interface Para a partir dessa interface Poder aplicar Em todas as plataformas Aqui Então na próxima aula Nós vamos montar isso aí E aí Tchau Tchau